Seu seguidor, tu vai ter que pagar também, é por dinheiro Pode prender os que quiser Pode prender Tem certeza? Pode prender Mas olha, se ele vier na casa aqui, como é o nome dessa senhora aqui? Pois é, se ele te ver aqui, ele vai também Aí que eu não quero que o senhor... Ele vai quem? Ele vai preso, tá aqui Ele vai preso, porque ele tá... Ele disse que o senhor não deu Ele pediu dois mil pra dar o seu seguidor E aí ele tá usando o teu nome Entendeu? Entendeu? Então o senhor avisa pra ele, olha A gente tá vindo no carro, como o senhor tá vendo Nosso carro aqui, ó Não é mais caracterizado da polícia A gente tá vindo no carro civil, pra quê? Pra gente poder agarrar ele, porque ele tá errado Tá certo? Pode ser, né? O senhor sabe onde ele mora? Não quer me levar lá na casa dele? Eu vi o apartamento É do apartamento... Não, esse apartamento ele nunca mais pagou Tava por três meses lá, o cara pedindo o apartamento Pedindo o apartamento dele Aí ele disse que... É no Parque Amazônia No Parque Amazônia que ele mora, né? É Tá entregando o cara, delegado Pois tá certo Tá entregando o cara Delegado, rapaz, o que é isso? Entendeu? Pois então tá bom Como é o nome do senhor? Guilherme Guilherme Guilherme